Olha, eu tô vendo as imagens ao vivo lá do local onde aconteceu o sequestro, essas são imagens ao vivo. Olha a quantidade de armamento apreendido agora pela polícia de São Paulo. Olha a quantidade de munição, a quantidade de carregadores, olha o tamanho dos fuzis. Isso é uma imagem ao vivo, nós estamos mostrando São Paulo. Pra algum desavisado que tá só trocando de canal, pode parecer um armamento apreendido lá no Oriente Médio, nas guerras do Oriente Médio, mas essas são imagens agora aqui de São Paulo. Um monte de fuzil apreendido nas mãos desses traficantes. Quando eu tava no Rio de Janeiro em 2009, eu estranhei, porque lá no Rio qualquer assalto, por menor que seja o assalto, é feito de fuzil. Os bandidos vão pra guerra de fuzil, tanto que a polícia lá trabalha de fuzil. Agora aqui em São Paulo, esse monte de criminoso, tudo do crime organizado, dessa facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo, tocando terror na população de fuzil e a polícia com revólver na mão? Tem que armar a polícia aqui em São Paulo da mesma maneira que tá armando a polícia do Rio de Janeiro? É guerra, é fuzil na mão? Tô falando bobagem, Percy? Não, quer dizer, a polícia, a militar, ela gradativamente tá melhorando seu equipamento. Inclusive hoje, principalmente os policiais do Comando de Policiamento de Choque dispõem de fuzis também, de metralhadoras. Eles têm condições de enfrentar os bandidos de igual para igual. Assim mesmo, há bandidos com material bélico em nível de potência superior. Tanto que você vê o batiado, a rota, por exemplo, aqui no caso de uma ação especial em presidente Wenceslau, teve empréstimo do Exército Brasileiro para ficar melhor equipada para aquela ação que pretendia resgatar criminosos. Aqui, essas imagens que nós estamos vendo, mostram que os bandidos foram com esse armamento pesado, de alto poder de fogo, exatamente para assaltar caminhões de carga, transportadores de carga. O objetivo deles era esse. E pelo que o tenente-colonel lá da região informou, esses bandidos saíram aqui de Osasco, na Grande São Paulo, e foram para esse lugar onde foram interceptados, Bati. Olha, essa é uma imagem ao vivo, uma imagem ao vivo que você tá vendo, a perícia agora no local. A informação é que dentro desse caminhão que eles estavam tentando assaltar, é uma carga de matéria-prima de medicamentos, matéria-prima para fazer remédio, avaliada em quase um milhão de reais, ou seja, para os criminosos montarem essa ação gigantesca para atacar esse caminhão, é claro que eles tinham uma informação privilegiada. Como é que eles iam saber que exatamente naquela rodovia, no feriado, em determinado horário, olha o carro aí, completamente crivado de bala, o carro da nossa polícia. Quantos bandidos estão atacando com fuzil, governo do estado dá a maioria revólver para policial. O que os nossos policiais vão fazer com o revólver na mão, gente? Em cima de um monte de monstro dessa facção criminosa que vai tocando o terror? Ou seja, o que é que eu tô querendo dizer? Se a carga é avaliada, Percival, em quase um milhão de reais, eles não deram tiro cego, não. Eles sabiam que aquele caminhão exatamente estava transportando o quase um milhão de reais em produtos, em matéria-prima. Tem que investigar também as pessoas ligadas à escolta desses caminhões e as próprias pessoas da segurança dessa empresa ou até mesmo da empresa, no geral, da administração, que alguém de dentro passa informação. Não é que a quadrilha fica montada num acostamento esperando um caminhão passar e dá sorte de ser uma carga valiosa. Para você ter uma ação como essa, com essa quantidade de munição, com essa quantidade de fuzil e bandidos que não pensam duas vezes antes de atacar na polícia e que conseguiram render esse monte de gente em tempo muito pequeno, uma perseguição de mais de 100 quilômetros, tem que investigar também quem na empresa pode ter passado informação privilegiada para essa quadrilha. Da mesma maneira que ocorre nos assaltos a carro forte, Percival. E esse assalto, essa tentativa de assalto, tem duas características. A primeira é essa que você mencionou, super bem informados. Sabiam, inclusive, que hoje, 9 de julho, que em São Paulo se comemora a Revolução Constitucionalista de 1932, eles sabiam disso, exatamente o horário, o dia e o trecho. E a segunda coisa que eu estou falando, Bart, esse tipo de assalto tem destinatário certo, é carga roubada, encomendada, tem receptador agendado. Ah, bem observado, bem observado. E me chamou muito a atenção o detalhe que o advogado do bando chegou aí rapidinho, quase que ele chega mais rápido que o gato aí. Que coisa espantosa, hein? Que rapidez impressionante. É uma boa observação sua. É impressionante essas quadrilhas. E não é advogado qualquer não, viu, Percival? Não é advogado porta de cadeia, não. Advogado de escritório famoso, muitas vezes, que atende essa facção, que já está lá prontinho. Parece que é até um esquema de plantão. Não estou dizendo que esse caso do advogado, porque eu nem sei quem é que está por trás desse crime. Mas muitos de facção criminosa trabalham em esquema de plantão, no feriado, com celular ligado, apostos em determinado local, porque muitos deles sabem que uma ação criminosa está prestes a acontecer. E quanto mais rápida for a ação do advogado, maior a chance da quadrilha ter uma liberdade concedida, responder até em liberdade pelos crimes. E mais, Percival, dar a segurança jurídica para esses bandidos. Não é de hoje que essas facções criminosas atuam como uma empresa e quando o bandido vai atacar, quando o bandido vai, ou seja, entrar numa empreitada como essa, sequestro, assalto de carro forte, assalto à carga, o bandido fala, peraí, ok, eu vou entrar nessa. Quanto eu vou levar? Olha, o teu pagamento vai ser esse se der certo a ação. Porque não é que eles vão dividir esse um milhão entre os seis. Tem um chefe da facção que vai determinar para onde vai esse dinheiro todo. E o criminoso quer saber também. Vou ter advogado? Qual é a segurança jurídica que eu vou ter se eu ataco? É o fim da picada, é só no Brasil mesmo que o bandido agora exige segurança jurídica antes de atacar. Daqui a pouco eu volto direto do local com Elisângela Marques e todos os detalhes desse ataque covarde aqui em São Paulo. No meio do feriado, hoje feriado estadual, que bom.